Oi, oi pessoas! Depois dessas duas super aulas aí, nós vamos para a nossa aula de matemática e suas tecnologias. Eu sou a Prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-ENEM e também uma camisa na cor jeans. Então nós vamos hoje dar continuidade aí nas nossas aulas de matemática. Deixo aqui para vocês então o Instagram e o e-mail, se vocês quiserem mandar mensagem, tirar dúvidas, deixar alguma questão aí, né, que vocês tiveram dificuldade, que precisam de uma ajudinha. E também no QR Code, onde vocês conseguem assistir as aulas que já foram transmitidas e estão lá no YouTube, aulas de todos os componentes do pré-ENEM. Então hoje nós vamos seguir aí, né, o rumo da matemática e suas tecnologias e nós vamos para a nossa aula de número 65. Como representar dados através de matrizes? Então a gente já consegue identificar aí que vamos seguir um novo rumo, né, na matemática. Vocês lembram, né, o termo ali, matriz, o que ele representa? Como que nós podemos representar dados, elementos, através de matrizes? É um conteúdo que vocês já estudaram, mas nós vamos então começar agora a revisar todo esse conteúdo nas nossas aulas. Então para a gente dar início, nós precisamos saber o que representam as matrizes, né? Vocês vão notar que em alguns slides eu deixei a imagem de um livro, que foi o livro que eu utilizei, né, para compor essa nossa aula de hoje. O livro, ele chama-se O Livro da Matemática, ele é da editora Globo Livros e eu deixo aí para vocês a imagem, né, se vocês quiserem entrar ali, buscar na internet, comprar o livro, né, baixar também a versão PDF dele, que tem bastante aí o contexto histórico, né, por volta da matemática. Quem gosta de entender como surgiram, né, as coisas, como que nós chegamos na matemática atual, aí no livro tem bastante coisa bacana. E eu utilizei então esse livro, né, na nossa aula de hoje. Então nós vamos começar, entendendo um pouco melhor das matrizes, nós vamos ver então o que elas representam. Então as matrizes, elas são arranjos retangulares de elementos, que podem ser números ou expressões algébricas, e eles são dispostos em linhas e fechadas por colchetes. Então uma matriz, nós vamos ver mais para frente, né, essa representação, mas é uma forma de nós representarmos então alguns dados, sejam eles números ou até aquelas incógnitas, né, as expressões algébricas. Ainda para a gente entender um pouquinho melhor como é que nós chegamos nesse formato de matriz que nós temos hoje. Alguns historiadores creem que o povo maia manipulava números em linhas e colunas para resolver equações, citando como evidência decorações que parecem grades em monumentos e trajes sacerdotais. Aqui eu trouxe a imagem que representa um pouco o sistema de numeração maia. Nessa imagem nós temos algumas escritas, né, e nós podemos observar então, nós temos ali o formato de bolinhas, de traços, alguns desenhos mais específicos, mas a ideia que nós vamos observar é como esses dados, esses elementos, eles estão representados. Então nós podemos identificar linhas, né, e colunas também. E esses símbolos que estão representados ali, eles representam alguns números, tá? Os números no sistema de numeração maia, era utilizado então as barrinhas para representar o 5, as bolinhas, né, os pontinhos que representavam ali unidades, e foi quando surgiu então um símbolo para o 0, porque até então, né, no sistema de numeração que eram utilizados em várias regiões, a gente não precisava representar o 0. Por que que eu vou representar algo que, né, simboliza ali o nada, né, o inexistente? Então não era representado o 0. Mas aqui no sistema de numeração maia nós temos esse exemplo que nós temos representado o 0, tá? Então foi ali o início, né, dessa construção representando o 0, representando os sistemas de numeração característico deles. E esse formato então, né, representado em linhas e colunas. Ainda trazendo um pouco, né, desse contexto por trás das matrizes, em 1850, o matemático britânico James Joseph Sylvester usou pela primeira vez o termo matriz para descrever um arranjo de números. Então foi quando surgiu esse termo, né, de matriz. Pouco tempo depois, seu amigo e colega, o Arthur Cayley, formalizou as regras de manipulação de matrizes. Então nós vamos estudar ainda nas próximas aulas, algumas dessas regrinhas onde nós manipulamos e operamos matrizes. porque elas seguem então algumas regrinhas determinadas que fogem daquelas operações que nós conhecemos com números reais, né. Agora nós vamos operar então matrizes. Cayley mostrou que as regras da álgebra matricial são diferentes das regras então da álgebra padrão. Por exemplo, nós temos matrizes de diferentes tamanhos ou ordens, como nós chamamos, elas não podem ser somadas ou então subtraídas. Então foge já da regrinha tradicional que nós conhecíamos, né. Agora matrizes, então, para a gente poder somar, subtrair, elas precisam ter os tamanhos, aliás, ordens iguais. Outro fator muito importante é a multiplicação de matrizes. Ela é bem diferente da multiplicação de números. Então segue também algumas regrinhas bem estabelecidas. Aqui agora eu quero trazer um pouco do contexto atual. Onde é que nós utilizamos as matrizes? Porque às vezes em sala de aula o professor traz o conteúdo, mas nós temos dificuldade de trabalhar com aquele conteúdo porque nós não enxergamos onde que esse conteúdo está sendo utilizado no dia a dia, na prática. Então as matrizes, elas estão nos fundamentos de grande parte da tecnologia que nós utilizamos hoje. Ainda no livro que eu trouxe para vocês como citação, o livro diz o seguinte, as matrizes podem armazenar um grande número de elementos de forma compacta e elegante. Então as matrizes, elas servem aí para auxiliar na representação de dados muito grandes, né? Como os dados que nós utilizamos aí na tecnologia. Então um dos exemplos, os computadores processam os números armazenados em matrizes enormes. Aqui na imagem eu trouxe até a relação ali do sistema binário. Nós temos vários elementos ali, mas esses elementos, eles são compostos dos algarismos 0 e 1, que é o sistema que os computadores, a tecnologia utiliza, que nós chamamos de sistema binário. E aqui nós temos também essa relação com as matrizes, é o formato que os dados, eles são tão agrupados, né? Outro exemplo, os bancos, eles usam as matrizes para encriptação, então quando nós temos, né, encriptação de dados. Nós temos ali um dado que é colocado em um sistema que passa por um processo para ser encriptado, então ele dificulta a leitura desses dados, né? Até impossibilita. E uma das formas, então, dessa encriptação é utilizando as matrizes. E ainda, na teoria do controle, uma matriz de transferência pode ser usada para relacionar a entrada e a saída de um sistema eletrônico. Quem curte aí a área das exatas, né, ou até quem vai cursar a área da engenharia, tecnologia, né, vai ver um pouquinho dessa teoria do controle, onde nós temos justamente uma matriz, né? Então, é uma fórmula que envolve ali os dados dispostos em uma matriz. E aqui nós temos, então, essa, né, esse fator que facilita no controle da entrada e saída de dados em um sistema eletrônico. Novamente, quando nós trabalhamos, né, com dados ali muito grandes, onde nós podemos utilizar as matrizes para facilitar tanto a leitura, né, a interpretação, como também a análise. Agora, nós vamos, então, entender o que são matrizes, né, o que que nós utilizamos aí de matrizes, o que que costuma cair nas questões do Enem. Então, vamos lá. A matriz, então, uma das formas da gente representar ela, né, é através de uma tabela organizada, então, em linhas e colunas no formato M por N. Aqui nós temos, então, M, um X, né, e o N. O M, ele representa, então, o número de linhas, onde nós vimos na horizontal, e N representa o número de colunas, aqueles dados que a gente observa na vertical. A função das matrizes é relacionar dados numéricos. Por isso, o conceito de matriz não é só importante na matemática, mas também em outras áreas, já que as matrizes têm diversas aplicações, assim como algumas, né, nós vimos na aula de hoje. Então, aqui, quando nós falamos, né, relacionar dados numéricos, é importante a gente observar que quando nós temos uma variável, uma incógnita, ela representa um dado numérico desconhecido. Então, quando nós temos uma variável presente na nossa matriz, nós buscamos, justamente, identificar esse valor numérico, né. Então, por isso que a gente pode dizer que as matrizes, elas relacionam dados numéricos, então. As matrizes, elas são sempre representadas por letras maiúsculas. Então, nós temos a matriz A, matriz B, matriz C, assim por diante. Elas são acompanhadas por índices, nos quais o primeiro número indica a quantidade de linhas, e o segundo número indica a quantidade de colunas, que seria o M e o N. Então, uma das formas de representar uma matriz, matriz A, que possui a ordem M por N. Então, linha por coluna, sempre nessa ordem. Nós podemos representar genericamente os elementos de uma matriz. Isto é, nós podemos escrever esse elemento utilizando uma representação matemática. O elemento genérico será representado, então, por letras minúsculas. Nós também vamos utilizar o A, B, C, o nosso alfabeto, mas agora letras minúsculas, para representar elementos da matriz. E assim como na representação das matrizes, ele também possui o índice, que indica a localização dele. Novamente, sempre, o primeiro número indica linha, e o segundo número ali, ele indica a coluna. Então, nós temos naquela matriz A, um elemento também A, mas agora o A minúsculo, e também aqui o índice, né? O I e o J. Quando nós falarmos em elemento da matriz, em um elemento qualquer, nós vamos indicar ali o índice, a localização dele, utilizando o I e o J. Quando falamos em uma matriz, então, no geral, a gente utiliza o M e o N, tá? Sempre, gente, linha, depois coluna. Aqui eu trouxe uma matriz, então, para a gente entender melhor, né, essa relação. Então, considere a matriz A. Faremos a listagem de seus elementos. Então, nós vamos observar primeiro a nossa matriz. Matriz A, ela possui, então, os elementos, né, os dados ali entre duas barrinhas, pode ser utilizado colchetes ou parênteses também. Essa matriz, ela tem duas linhas e ela tem três colunas. Então, nós temos alguns elementos. Observando o primeiro elemento que está localizado na primeira linha e na primeira coluna, ou a gente pode dizer linha 1 e coluna 1, nós teríamos o elemento, o número 4. Afim de facilitar a escrita, nós vamos representar, ou nós vamos denotá-lo por. Então, a gente utiliza o A minúsculo, porque a gente está falando de um elemento, e é o elemento, então, 1 e 1. Linha 1, coluna 1. Nós vamos listar todos os elementos, né, para facilitar. Primeira coisa, essa matriz é uma matriz de ordem 2 por 3. Duas linhas, três colunas. Aí, nós temos o primeiro elemento. Linha 1, coluna 1, nós temos o 4. Ainda na linha 1, mas agora coluna 2, nós temos o 16. Então, nós listamos por A, 1, 2. O A, 1, 3, é linha 1, coluna 3, que seria o 25. Agora, nós vamos para a segunda linha. Então, o elemento A, 2, 1. Aqui, então, segunda linha, primeira coluna. Nós temos o número 81. O A, 2, 2, nós temos o 100. E o A, 2, 3, nós temos o 9. Então, sempre listamos, primeiro linha, depois coluna. E aí, a gente observa na matriz, qual é o elemento que está representado ali. Aqui eram todos, então, dados numéricos, né? Nós tínhamos, simplesmente, a matriz A, que possuía, então, esses seis elementos. Aqui, eu trouxe uma forma, então, genérica da gente representar uma matriz. Nós temos uma matriz de M linhas e N colunas. E nós temos todos os elementos dentro da matriz. Então, nós sempre vamos ter os elementos também aqui, relacionados por A. Sempre, gente, a linha 1, linha 2, linha 3, até chegar na última linha, que seria a linha M. E assim como nós temos as colunas, 1, 2, 3, até chegar na última coluna, que seria a coluna N. Essa representação é listando, né, todos os elementos. Aí, nós temos uma forma geral de representar, que é utilizando o A minúsculo, né, o A, I, J, dessa nossa matriz, onde, então, o I, o elemento ali, que vai determinar, né, a linha, ele fica de 1 até a última, que é o M, e o J, ele fica, então, da coluna 1 até a coluna N. São duas formas de representar. Uma utilizando ali, né, justamente a simbologia matemática, e a outra representando todos os elementos que nós tínhamos. Eu trouxe uma questão do Enem, do Enem de 2021, para a gente dar uma praticada. Essa questão, ela trabalha justamente com essa disposição, né, de elementos em uma matriz. Então, vamos ler a nossa questão. Uma construtora, pretendendo investir na construção de imóveis em uma metrópole, com cinco grandes regiões, fez uma pesquisa sobre a quantidade de famílias que mudaram de uma região para a outra, de modo a determinar qual região foi o destino do maior fluxo de famílias, sem levar em consideração o número de famílias que deixaram a região. Os valores da pesquisa estão dispostos em uma matriz A, os elementos, então, A e J, sendo o I e o J pertencentes ao conjunto de um até cinco, em que o elemento A e J correspondem ao total de famílias em dezena que se mudaram para a região I, que se mudaram da região I para a região J durante um certo período. O elemento A, ele é considerado nulo, uma vez que são somente consideradas mudanças entre regiões distintas. Então, não houve mudanças entre regiões iguais. A seguir, então, está representada a matriz com os dados da pesquisa. Então, nós temos uma matriz A, ela é uma matriz 5 por 5, 5 linhas e 5 colunas. A pergunta é o seguinte, qual região foi selecionada para o investimento da construtora? Então, as cinco alternativas com as cinco regiões. Nós vamos responder, então, essa questão observando somente a matriz e também as informações que o enunciado nos trouxe. Então, eram cinco grandes regiões. Ali na nossa matriz, então, nós temos a quantidade de famílias que mudaram de uma região para outra. Nós vamos determinar a região que teve maior fluxo de famílias, maior fluxo de mudanças. Os dados estão representados na matriz. e nós temos que cada elemento, ele representa o total de famílias em dezena, tá? Que mudaram, então, da região I para a região J. Então, aqui, eu destaquei a nossa matriz. O que nós temos nessa matriz, gente? Nós temos, então, cinco linhas, cinco colunas, então, uma matriz 5 por 5. O que nós vamos considerar primeiro, tá? São todos esses dados, né? São as famílias que mudaram da região I para a região J. O que significa isso? Que mudaram da linha 1, por exemplo, para a coluna 1, né? Seriam as regiões. Só que, quando nós falamos mudaram da linha 1, né, para a coluna 1, a região seria a mesma. Aqui seria 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, e 5 e 5, né? Sempre linha, depois coluna. Só que, como não houveram mudanças entre mesmas regiões, nós teríamos uma diagonal na nossa matriz que seria toda nula, porque nós teríamos zero mudanças, né? De uma mesma região para outra. Então, nós podemos dizer que não houve mudanças entre mesmas regiões. Primeira informação que nós vamos considerar. Agora, para a gente analisar quantas famílias mudaram, né? Nós vamos utilizar sempre as regiões, as cinco regiões. Aqui eu destaquei a região I. O que eu destaquei aqui, na verdade? Eu destaquei a primeira coluna, porque nós teríamos todas as famílias que mudaram para coluna 1, né? A região 1. E aí nós vamos somar todos os valores que tem nessa coluna. Então, nós teríamos aqui, né? De 1 para 1, nós teríamos zero famílias, porque seria a mesma região. Agora, da região aqui, 2 para a região 1, zero famílias também. Da região 3 para a região 1, nós tivemos duas famílias. Região 4 para a região 1, nós tivemos 1 também. E da região 5 para a região 1, nós tivemos também uma família. Então, somamos todos os valores que teria na primeira coluna. Zero, mais zero, mais dois, mais um, mais um. Isso aqui daria 4. Os dados aqui somados é igual a 4. Mas, o enunciado nos disse que cada dado aqui representa o valor em dezena. Então, ao invés de ter 4 famílias, nós teríamos 40 famílias, né? Multiplicando, então, por 10. Então, mudaram para a região 1 um total de 40 famílias. Agora, analisando a região 2. Então, nós vamos destacar a segunda coluna inteira e nós vamos somar todos os valores aqui da segunda coluna, né? Então, da região 1 para a região 2, mudaram 4 famílias. Da região 2 para a região 2, 0, né? Porque seria a mesma região. De 3 para 2 foram 2 famílias. De 4 para 2 foram 0. E de 5 para 2 foram 2. Então, somando os valores, nós teríamos 8 ou então 80 famílias, né? Multiplicando por 10. E assim, nós vamos fazer para as outras 3 regiões. Então, na região 3, nós teríamos o valor, né? Da coluna 3, somando, nós teríamos 2 mais 6 mais 0 mais 2 e mais 0. Então, no total, nós teríamos 10, portanto, 100 famílias. Multiplicamos por 10. Região 4. Então, somando os elementos da quarta coluna, 2 mais 2 mais 3 mais 0 e mais 4. Então, a soma daria 11, portanto, 110 famílias. E a última região, a região 5, de novo, somamos os elementos da coluna 5. Então, nós teríamos 5 mais 3 mais 0 mais 4 e mais 0. Então, a soma daria 12, portanto, 120 famílias multiplicando por 10. Tá? Então, aqui eu listei todos os dados. Região 1. mudaram, então, 40 famílias. Região 2, 80. Na região 3, foram 100. Na região 4, foram 110. E na região 5, foram 120 famílias. E nós buscamos o maior fluxo, né? Maior ali, dados que nós temos das mudanças, que seria, então, na região 5, portanto, 120 famílias. aqui, gente, eu quero destacar para vocês, tá? Que nós fizemos apenas uma análise nos dados que estavam dispostos através de uma matriz. Tem algumas questões do Enem que são bem semelhantes a essa, tá? Mas é importante a gente ter esse conhecimento do que é uma matriz, o que são os elementos, porque aí, então, a gente consegue identificar esses valores, né? Aqui, todos os valores, né? ali as mudanças de uma região para outra estava representado em uma única matriz. O que que nós fizemos apenas? Nós somamos os valores de cada coluna, tá? Para saber, né? Quantas foram as mudanças. Importante destacar os dados aqui, eles estavam em dezena, então, sempre multiplicamos por 10, então, é muito importante a gente cuidar dos detalhes que estão descritos no enunciado. Aqui, então, para responder a nossa questão, Qual região foi selecionada para o investimento? A região 5 que teve, então, maior fluxo de mudanças, certo? Na próxima aula, então, nós vamos estudar as operações com matrizes. É muito importante vocês terem o conhecimento, né? De algumas das principais aí operações envolvendo matrizes. Conto com vocês, então, gente, na próxima aula. Qualquer coisa, entrem em contato. Vou adorar receber mensagem de vocês. Até a próxima, então, partiu passar! Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima!